A ONG Doutores da Amazônia enviou uma ajuda importante para os indígenas aqui do estado. Máscaras, álcool gel e kits de higiene bucal para ajudar na prevenção da Covid-19 nas aldeias. O material chegou a Porto Velho e depois de higienizado será distribuído. A carga foi trazida por uma transportadora. Dentro dessas dezenas de caixas, 6 mil kits de higiene bucal, milhares de máscaras faciais, álcool em gel e outros produtos como sabonete. A equipe do Odissei, o Departamento Especial de Saúde Indígena de Porto Velho, foi buscar o material na manhã dessa segunda-feira, que chega numa hora mais que importante. Essa parceria com os doutores da Amazônia, a gente já vem construindo isso desde o ano de 2017. E nesse cenário agora de pandemia, do Covid-19, é de suma importância estar recebendo esses materiais através dos doutores da Amazônia. Inicialmente a gente vai atender mais de 20 aldeias. Tudo foi doado pelos doutores da Amazônia, ONG formada por dentistas de São Paulo, que todo ano vem para Rondônia prestar assistência gratuita a comunidades indígenas e ribeirinhas de excelência, com equipamentos de última geração. Eles fazem isso há sete anos, tempo em que vem mudando a realidade em muitas aldeias, devolvendo sorrisos e bem-estar. Todo o material agora será higienizado e por questões de segurança vai ficar uma semana de quarentena sob os cuidados do Odissei aqui de Porto Velho. A partir de segunda-feira da semana que vem, começará a ser distribuído nas aldeias indígenas aqui do estado. E a primeira será a dos caritianas, onde já há nove casos confirmados da Covid-19. Três indígenas estão internados no Semetron, um deles em estado grave na UTI. O povo está precisando, muito mesmo, porque na aldeia central está tendo o maior caso de Covid. É por isso que a chegada do material, das máscaras, álcool e gel, está sendo super importante para a comunidade caritiana. Já temos a equipe dentro das aldeias para orientar, referente a isso, como usar, como lavar as mãos, tudo isso nós temos a equipe dentro da aldeia. Essa é a segunda remessa enviada de São Paulo. Outros dois estados também estão recebendo as doações. Nós vamos distribuir para o estado do Mato Grosso, no Xingu, Amazonas e aqui o estado de Rondônia, para a questão desse controle da contaminação toda que está acontecendo. E aí o SEI de cada região vai ser responsável por toda a desinfecção e o controle da distribuição de cada aldeia. As doações devem atender nos três estados a mais de 6 mil indígenas. É muito importante saber que nesse momento o vírus já entrou dentro das terras indígenas e a imunidade deles é muito mais baixa do que a nossa. A importância da gente estar defendendo e estar fazendo uma prevenção de forma correta nesse momento é fundamental. Então a gente está se unindo com empresas privadas, com doações aqui em São Paulo. A gente precisa se unir para fazer a diferença na vida desses indígenas, em que o acesso naturalmente já é muito mais difícil. Imagina agora nesse momento como vai ficar o acesso se algum caso grave estiver dentro dessas aldeias. Obrigado. Obrigado.